Vou até colocar jungle main hole nesse jogo aqui pra... É, falou do Lee Sin que é meu Lee Sin, velho. É ver Godard. Meu Lee Sin é... Ó, vou te mandar aqui uma parada. Olha esse jogo aqui, ó. Te mandar um jogo bem interessante. Você sabe quem é essa Oriana aí? Deixa eu ver. Olha o tamanho da Erelha ali. É assim que você ganha o top, ó. Que? Eu matei tanto o Pipimenta. Mano, eu matava ele e mandava um... Chuta não. Chuta não que já já tem mais. Chuta não. Mano, não tem nada mais gostoso, velho. Tanto que matar o Pipimenta, tipo, pra caralho e ficar. Chuta não. Não chuta não que já tem mais. Tô louco. Tantas outras vezes que desgraçado ficava lá digitando o chuta não que já tem mais. Já tem mais minha caceta. Ó, quem é que caiu jungle? Se não foi o pai. Foi o pai mesmo. Ó, o bando é o campeão. O bando é o seu livro que não tem nada pra... Que banheiro aqui? Que banheiro aqui? Tô criando aí pra ver se não vai ficar 0 ou 10. Vai de que, Atão? Confia. Pode ir do que você quiser aí. Ah, você já escolheu. Não vou falar porque vão ficar. Vem pro secreto. Olof. Pega o Olof contra o pai aí. Pode pegar. Vai pegando mesmo. Três letras. Lê. Sabia. T-T-T. Só que tem T-T-T. L-E-E-E. L-E-E. Vai, pai. Chuta não que já já tem mais. Só isso que eu tô falando. Não chuta não. Rosas são vermelhas, rosas são vermelhas, não sei o que, são azuis. Isso aí da base é uma cortesia. Aí você tá muito distante. Eu não... Caralho, moleque. Apenho depois que perdeu... Depois que perdeu os bagulho lá, pai. Muitas mudanças. Meio no esquecimento. É, louco. É, mas vai ter muitas mudanças lá, velho. Muitas... Muitas coisas. Vão fazer o quê? Clicar o Kame e o Túlio e chamar os reserva. Tirar o Meet. Sei de nada, velho. Só sei que nada sei. Muitas coisas, viado. Uma delas se acertou. Porque o Seven não tem bordo, que eu fui banido. Sempre assim. Famoso Seven Job, né? Famoso Seven Job. Seven Rage. Ele foi banido sem motivo. Ele só chamou o cara de filha da puta. É, velho. Que injusto, cara. Falei que o meu time é uma merda. Fica aí, paciente. Uh, eu. Como é que vai ser a live? What? O maluco foi seu lado muito que nem bot, velho. Cara, eu vou ter que ajudar esse maluco aqui. Porque o Olaf tá aqui, não. Isso é muito, troll. Sabia que o Olaf tava aqui, não. Muito óbvio, não. O cara acha que, tipo, eu nasci ontem. Não é possível, né, mano? O aliado foi eliminado. Dá medo, velho. Essa voz do... Que coisa. Aí esse paca morri também, velho. Cara, eu não sei como esse cara tomou esse gank aí no top, velho. Tipo, na moral, velho. Eu cheguei, dei cover. Ele não tomou o bagulho. Ele ficou na lane e tomou um dive, tipo, full troll comigo, fazendo golem, velho. Tá, é muito na Disney. Comprado um revolver. Caralho, aqui o ardo. Caralho, completa Disney Langer. Não dá a blu pra esse maluco level 6, não. Tô muito atrás, hein, esse pão. Olaf tá level 6 com 39 CS, mano. Eu tenho 17. É muito mais fácil também farmar, né? Farm do Olaf é um bagulho idiota, mano. Nem comparação. Essa segunda rota de buff aqui, eu tenho que, tipo, mano, botar no furo de todo mundo. Então o jogo acabou pra mim. Olaf é muito assim, mano. Curar, velho. Ataca muito de longe, velho. Real. Ela não tá dando mais dano. Ah, velho. Ai, meu Deus, velho. Não, maroto. Ele vai morrer pro olho. Foi muito bleed, mano. Tô fudido. É a filha. Olha o limão, lê. Uh. Tô achando que é a Disney isso aqui. Não é possível também. Uh, uh, uh. Gigi. Dá um beijinho aqui, vai. Meu, morreu nós três, velho. Pepepepepepepepepe. Nossa, tu morreu pro blue ainda, velho. Hoje, hoje não é meu dia mais. Meu Jesus amado, velho. Graciosamente. Essa é o seu lado, eu nem precisei lá. Ultimate. Que loutou! Aí, matou. Holy moly. O que que o cara tá jogando desse jeito lá nele? Do nada. Olha aqui o mid, velho. Visão raio-x. Mano, cu, velho. Sem ninguém falar nada. Deus me livre. Vou tentar matar isso aqui, velho. Olha quem já tá aqui. O gênio da jungle. É o Peanut. Caralho, o Peanut. Logo você. Peanut trocou de nick do jogo da AXT e veio pro meu. É a duo. Faker e o Peanut. Top morre lá. Nossa, o Top morre pro deles. A Pop vai matar, cara. Falta 25 segundos no ultimate. O Top joga mó bem, mano. Tá como ela tá ganhando esse matchup, mas ela tá, velho. E tá lá, velho. Olha o Peanut ali, ó. Fazendo o drama. Vou esperar o Peanut tá perto e terminar. Aí, o Rob. Olha o Peanut, termina aí pra nós esse drama. Que é sábio já, velho. Ah, é main, né? Olha lá, mano. 25 de HP, sério. 20... Mano, é só hora de dormir. Boa noite. Nice. Aqui! Vou fazer o quê, velho? Vou defender como essa porra, ô filha da puta? Caralho, velho. Doença mental, meu? Tenso. Tá tenso, viado. Fala comigo, mano. Pelo amor de Deus. É um look deficiente, mano. É uma gun que level 3 e quer falar ainda. Vai se foder, mano. Ansiado. Salão, ansiado. Por que que o Preziu os caras jogam que nem um Zeguceta, mano? Porra, essa. Ele só farma quando o nosso mid não tá na hora. Caralho, mano. Holy moly. Mas que medo. Cara, o Olaf dá counter-gun aqui tudo, velho. É impossível de jogar. O maluco é muito bom. Tinha várias lardes ali no mid, com certeza. Tinha uma pink aqui, uma aqui, outra ali. Fala, como é que você sabe que eu tô no mid, velho? Eu tô maluco. É um, mano. Nós temos as pedras aqui, velho. Esse jogo aqui, já tô na Disney, fodido já, velho. Confia na soroquinha, velho. Aí, ô, pau, meu cu. Jogadores de Konoha não tomam o ganho. É que isso aí que eu... Que isso, o cara já tá aqui, já pronto pro combate, velho. Para curar e proteger. Vai, meu filho. Asaindra, Asaindra, Asaindra. Meu Deus do céu. Ela vai correr, só vai. O outro tá sem mana. Olha esse nível também, velho. Ah, velho. Como isso? Mas eu tô na ultimate, cara. Aí, ó. Estou sentindo das scissors. Fênix. Aí, ó. Olaf, pau, não, porra. Dois dragão de vento. Vamos correr pra cacete. Um grau... O time do Seninha. Seninha é entretenimento. Fazendo a patete do Seninha. É, uma patete embassada. Cara, o Olaf é um tempo, mano. Que, tipo assim... Se ele fica na frente no começo... O problema não é nem ele pegar kill pra caralho, nem nada, velho. É que ele farma demais, velho. Demais, 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 velho. Esse boneco ele farma como nenhum outro jungle farma, velho. Aí, o maluco pegou, tipo, o kill no começo. Já vira fiesta o game, mano. Tá ligado? Ele não precisa nem engancar. Ele só, tipo, farma. Que ele vai ficar, tipo, no tamanho do demônio, velho. Esse é o maior problema dele, né? Como que ele joga nesse beijo? Não. Pra dar counter jungle nele, seu top não pode morrer level 3, velho. Tá maldade. Com você do lado ainda, tipo, what the fuck. A gente não pegou, não perdeu o Aralto, isso já tá valendo. Esse jogo não ter tido o Aralto é excelente. Quer dizer, não é tão bom não, porque a Pop não vai explitar o Jackson a hora, mas vai ter nego aqui. Cara, tá tudo no mato aqui, ó. Tá tudo no mato. Ele vai entrar, tá ligado? Presta atenção aí, ó. Lá vem. Como esse maluco não morreu, velho? Pelo amor de Jesus Cristo, velho. Ninguém morreu, velho. Olha quanta vida esse arrombado tem, velho. Cara, o Insec foi até bom, velho. Tipo, ele flechou junto comigo, mas ele foi pra cima do outro da lança. Ele não morreu ainda assim. Cara, o Stomp no top ali tá um bagulho meio surreal até. Cara, o Itachi é um jogador perfeito. Não dá face check em nada, não toma ganho nenhum. Que é um mito. É só lá do level 2, mas o cara é a lenda. Vai? É ruim, hein, que eu vou do top, velho. Deve ter ali o olho de Tandera e vários companheiros. Previsão do tempo devia ser feita pelos caras que caem na solo aqui, nos outros times. Olha os caras embaçados. Pô, pra você não tá em queijo, nunca tem ninguém lá do lado dela. Agora deixa eu ir lá pra você ver. Soraka. 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 Soraka for the win. Dragon em 15 segundos, só o único Dragon que importa. Só faz isso aqui, velho. O Olaf não entra na... Calma aí, velho. Só fazer um bagulho aqui rapidão. Corinha. Deu pela corinha. Pra chegar na torre vai ter quatro caras aqui, ó. Ah, tem um bot. Cadê? Isso. A base. Tem uma coisa que eu me. Olha o Olaf ali. A Shalf Club. Meu Deus do céu. Tuuu. True, true colors. Agora os caras tão baro. Vamos lá, vamos ver. Confio, hein. Nice, viado. É o Deus do Land of Legends. Ah! Mandou um lindo Yeti. Tá pensando no Nunes. Ó, gente, viado. Mano, isso é muito frustrante, velho. O Wit Box desse W da Saindra é um bagulho que até hoje não me entra, mano. Olha essa porra. Nem pegou em mim e o bagulho deu dano, velho. E aí é... Aí é... Vem pra cá, ó. Tô do lado. Opa, tô indo. Aí. Morreu. Nunca que morre. Calma, tô indo. Vem pra baixo, vem pra baixo, vem pra baixo. Ah, mas isso, cara. Tá morto ainda também. Nada. Como que eu tô? Não existe nada, mano. Ah, velho. Cara, eu não entendo por que que essa Shire não junta com uma porra de vocês, velho. Sério, esse maluco tem um problema mental, eu acho. Ah, eu não entendo por que esse maluco tem uma porra de vocês, velho. Acerta um esse kill shot, velho. O que eles tão querendo fazer? Ah, é tão good. Mano, eles tão tipo aqui, ó. Parado. Querendo que a gente avance. Olha, ó. O cara tá aqui, ó. Todo mundo parado no mid, que nem um bronze. Isso é que tão querendo fazer, velho. Tô querendo fazer nada. Tão esperando alguém ser mais bronze que eles. Perder o jogo pra uma dessas. Que isso, velho. Vem, irmão. Que eu vou dar face check em vocês. Olha o pep que esse cara tá pegando. Que que é isso aqui, velho. Ai, meu Deus. Vai, morreu. Vai, morre todo mundo desse caralho. Vai, vai. Tá puto, cara? Pela mão de Deus. Leva a toa. Levemente emocionado. Eee, nice. Ai, mano. O que é isso, velho? Aí foi na Disney, né? Ai, eu faço um bagulho bom. E aí vou lá e drogo. Eu sei lá, mano. Esse jogo, né? 13 segundos. Ele só fala. É deles isso aí. Não, tem que fazer não. Segurar. Ah, não queria ter morrido, velho. Ah, vai tomar no cu, mano. Vai se fuder, moleque. Pouco, velho. Fudeu. Ah, agora ela se afutou de peito. Ah, mano. Ai, mano. Só por Deus, mano. Ah, agora ela se afutou de peito. 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 Ah, agora ela se afutou de peito.